Música Nessa segunda fase da disciplina, o objetivo é trabalhar referenciais teóricos. Os teóricos, como que eles pensaram a política. E aí um olhar muito especial para Maquiavel, para Hobbes, para Alex de Tocqueville e para Max Weber. Os grandes clássicos que estudaram a política em si, as suas organizações, suas instituições, todos os seus fenômenos. Vai ser um momento rico da disciplina, a gente vai trabalhar um percurso da disciplina. Nessa mesma unidade, então, nessa unidade, chegaremos no século XIX e a gente vai ter que enfrentar aquele famoso debate do liberalismo e do socialismo. E vamos tentar trazer a disciplina para o mundo contemporâneo. Nessa polêmica hoje, com muitos ruídos entre direita, esquerda, essa discussão da polarização ideológica que existe. Mas, para tanto, nós não podemos perder de vista alguns escritos, alguns livros que passaram a ser clássicos para nós, então. Então, a gente vai estudar alguns fragmentos do livro O Príncipe, alguns fragmentos do livro de Alex de Tocqueville, A Democracia na América, alguns fragmentos do livro de Max Weber, Ciência e Política, Duas Vocações. E chegaremos no século XX, com a discussão de alguns nomes muito representativos hoje, John Rawls, que continuou escrevendo sobre justiça, justiça e equidade. Então, nós vamos trazer a disciplina para os dias de hoje, sempre fazendo analogias, nunca ficando parado lá no passado, sempre tentando fazer essa contextualização. Seja bem-vindo para você pesquisar e acompanhar essa segunda fase da disciplina. Também temos conteúdo do livro didático, temos alguns fóruns de discussão e eu quero envolvê-lo completamente. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.